Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e hoje estou aqui para trazer para vocês já diretamente de janeiro os jogos grátis aqui da Xbox Live Gold de janeiro de 2022, é isso aí, já foram anunciados aqui os 4 jogos grátis do mês de janeiro de 2022, então vamos lá, vamos direto aqui falar para eles, lembrando que para você redimir esses jogos grátis, basta você ter aí uma assinatura ativa da Xbox Live Gold ou uma assinatura ativa do Game Pass Ultimate, beleza? Então é isso aí, vamos lá, começando aqui os 4 jogos desse mês com o primeiro deles, Neurovoider aí, que é um jogo de Twin Stick Shooter, para quem não sabe, é aquele que você controla com analógico direito a movimentação do personagem e com analógico, com esquerdo perdão, e com direito você controla a mira e você tem que ir derrotando aí vários robôs, você também é um robô com armas nucleares incríveis, e é isso aí, cara, diversão para toda a família aí com jogo que pode ser jogado em até 4 jogadores aí com o seu co-op maravilhoso. Depois temos aí a Ground aí, uma versão um pouco parecida, uma versão 2D do Minecraft, a gente pode falar assim, mas também muito parecida com Terraria, só que um jogo um pouco mais evoluído, você tem aí como viajar pelo espaço e é um jogo de sobrevivência, tem que coletar ali os seus materiais e ir sobrevivendo aí para construir as suas coisinhas. Depois temos aí Radiant Silver Gun, aí um clássico dos arcades aqui com a sua gameplay totalmente intocada para os consoles, e é uma versão que era do Xbox 360, né, e está aí agora disponível nos Xbox Series X e Xbox One para você jogar, versão sensacional, jogo de navinha, é maravilhoso. E para terminar, temos uma versão nova de Space Invaders, a melhor não é nova, é do 360 também, mas é uma renovada, né, é uma versão com 148 fases, e como você pode ver aí pela tela, as fases não ficam só no clássico Space Invaders, mas elas vão evoluindo aí com chefões e tipos diferentes de aliens para você destruir, beleza? Então é isso aí, esses aqui são os 4 jogos grátis desse mês aqui da Xbox Live Gold, se você tiver aí uma assinatura do Xbox Live Gold, você pode aí também pegar esses jogos, ou do Xbox Game Pass Ultimate aí também, você pode fazer aí o download desses jogos para a sua conta, beleza? Então é isso aí, se você gostou dos jogos, deixe nos comentários o que você achou, também não esquece de deixar aquele joinha maroto para ajudar aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também...